salve rapaziada sejam todos muito bem vindos ao real pesca eu sou o fábio e no vídeo de hoje vou mostrar a vocês como fazer um empate mas de um jeito um pouco diferente bom eu costumava usar empate de aço feito com aquelas luvas que são aqueles tubinhos né então você passa o fio de aço aqui dentro a massa coisa e tal mas hoje a gente vai ver uma forma um pouco diferente então empate é feito com esse fio aqui flexível eu costumo usar para poucas pescarias a pescaria quanto mais tem feito até que precisaria desse tipo de fio aqui a pescaria de traíra mas eu tenho usado bem pouco esse fio aqui mas ainda algumas outras pescarias é ação é necessário a utilização desse tipo de de fio aí eu acho que atrapalha um pouco o trabalho da isca mas enfim bom vou fazer aqui o meu pra com o snap e um girador para usar com isca artificial mas você pode colocar de um lado girador e do outro anzol e eu vou precisar só de um isqueiro bom que é isso aqui esse fio aqui ele é composto por sete ou oito pequenos fios envolvidos com um com revestimento de nylon então que eu vou fazer bastante simples eu tô aqui com um pedacinho de de fio aí de uns 30 centímetros mais ou menos olha só vou pegar aqui o meu empate dobrar mais ou menos dois ou três centímetros e vou torcer ele torcendo que eu vou fazer pegar meu isqueiro e chegar com a chama aqui próximo então mais para cima eu torço mais um pouco e seguro não deixo muito tempo a chama tá mais pra cima torcer mais um pouco e de novo chama nada muito tempo para não queimar o que acontece eles falam que você está soldando porque você está derretendo o fio de nylon tá então o excesso aqui eu corto não gosto de queimar até o fim ali então eu dobro ele aqui ó ele expõe a parte que tá sem colar sem juntar né e dou uma última passada aqui pra não pegar o ficar um acabamento bem liso aqui beleza outro lado mesma coisa então vou torcer aqui torcendo queimar e aí e aí muito resistente tá não tem problema nenhum quanto a e aí você acha que não vai soltar a gente vai dar uma olhada aqui ó então o que aconteceu ficou enroladinho certinho beleza vamos lá ver o que que acontece com isso aqui tá dando pra ver aí então ó resistência fazendo força fica perfeito muito bom acabamento excelente e aí você dispensa as buchas é uma opção pra se fazer isso aqui de forma uma outra forma uma outra técnica de aplicar isso daqui eu espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou deixa aí um like se inscreve no canal pra continuar a receber os meus vídeos e eu vou ficando por aqui valeu pessoal e até a próxima